A bravura voltou, é isso que o novo Bravo traz para você? Com muita tecnologia, design e sofisticação, é isso Pierre? Com certeza Ana, um carro, design é arrojado e faço um desafio para o cliente, quem vier fazer um test drive vai se impressionar. Faça o test drive no Bravo, você vai ver a tecnologia que esse carro tem, a digibilidade dele é impressionante. Com 32, 132 cavalos. Motor 1.8, tecnologia embarcada bastante grande, já vem completo de série, ABS, airbag, pódio de liga, ar-condicionado, direção, show de bola. Isso é 35 anos de Fiat para você aqui no Brasil, traga seu seminovo que vai ser bem avaliado, né Pierre? Com certeza, traga seu seminovo no negócio, a gente vai fazer o melhor negócio Fiat de Curitiba para você aqui no Bacatiri. Ele está prometendo o melhor negócio para você levar essa máquina com tecnologia embarcada, design e esse carro realmente show. Eu quero salientar para você que nós estamos aqui na Fiat do Bacatiri. O endereço? Avenida Arasso Guedes, 529, em frente ao quartel. Temos entrada para a Nicarágua também. Olha, telefone? 3303 mil. 35 anos de Fiat no Brasil, quem leva o presente é você. Obrigada.